Olá, pessoal! É Edna, professora do Ensino Fundamental 1, terceiro ano. A nossa aula de hoje, português. Roteiro da aula. Texto, nosso texto hoje é um poema. A gramática, nós vamos trabalhar com encontros vocálicos, ditongo, tritongo e ato. E a ortografia, são palavras contigo. Bem, o título do nosso poema é o Oleiro. Você sabe o que significa essa palavra, Oleiro? O texto cita o nome de um pássaro. Será que você conhece esse pássaro? O nome dele vai aparecer no poema. Vamos fazer a leitura do texto, bem pausadamente. O Oleiro Eu sou um pássaro chamado João, Oleiro de profissão. Gosto do barro, trabalho com ele, construo com ele, a ele me agarro. Eu sou um pássaro, de João de barro. E todos me chamam João, João, Oleiro de profissão. Pronto. Se quiser eu faço um palhaço de barro. Ou se preferir, e quiser conduzir, eu farei um carro. Farei um palhaço, ou farei um carro. Mas como tudo que faço, de barro. De barro para o menino, um palhaço, um carro. Eu faço e assino, João de barro. Sidone Muralha A tipologia textual de hoje foi o poema. O texto foi um poema. Cada linha de um poema é chamado de verso. Vamos voltar aqui para vocês observarem. Aqui, ó. De barro é um verso. Para o menino é outro verso. Então, aqui, ó. Nós temos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete versos. E esse grupo todo aqui de verso, ó, forma uma estrofe. Então, cada linha de um poema é chamada verso, como vocês puderam ver. O conjunto determinado de versos é chamado estrofe, que eu mostrei a vocês. Um poema, ele pode ser rimado ou não. Nesse caso nosso aqui, aparece rima. É, aqui, ó. Um palhaço eu faço. Então, a palavra palhaço está rimando com faço. A palavra menino está rimando com assino. Quem assina o poema é João de barro. No texto, é o João que fala ou é alguém que fala por ele? Então, a gente vai observar. Será que o João é ele mesmo que está falando? Ou é será que alguém que está falando por ele, está narrando? Vamos ver, né? É ele próprio, né? Ele próprio está falando do trabalho dele. Segundo texto, como é João de barro? Como é ele? É o passarinho, será? Vamos ver, né? Não é. É uma pessoa, esse João de barro. Ele é uma pessoa criativa, trabalhador, orgulhoso de sua profissão. Ele fala, assim, lindamente do trabalho que ele faz com barro, né? Então, que característica João apresenta semelhante com o pássaro João de barro? Então, o que é a profissão, né? Porque tanto João, a pessoa, como o pássaro constrói com barro. O pássaro constrói a sua própria habitação. E a pessoa, João, ele constrói objetos, né? Muitos objetos, ele diz que faz palhaço, faz carro, faz tudo com barro, né? Responda, quantos versos tem o poema, o oleiro? Será que deu para vocês contarem? Vamos ver, né? 31 versos. E as estrofes? Quantas estrofes será que tem? Vamos lá? 6 estrofes. Gramática. Há palavras onde as vogais aparecem juntas, na mesma sílaba ou em sílabas diferentes. Elas formam os encontros vocálicos. Os encontros vocálicos são ditongo, tritongo e ato. Observe. Os desenhos aqui, aqui nós temos a palavra leite. Observe que ei está na mesma sílaba. Cacau. Observe que o ao está na mesma sílaba. E a palavra mão, o ao, está na mesma sílaba. Então, aqui nós temos o ditongo. Vai haver um momento, quando vocês estiverem mais adiante, numa outra série, que essas letras, o u e o i, elas vão receber o nome de semivogal. Mas isso é lá em outra série, não é agora, em outro momento. Por enquanto, a gente fica com o vogal mesmo. Aqui são alguns ditongos. Aqui nós temos ai, na palavra pai. Au, na palavra saudade. Ei, na palavra falei. Ei, eu, seu, o oi, nos faróis. Pode ser oi também, em algumas palavras, né? Ou, em levou. Fui, em possui. Observe agora as palavras seguintes. Observe. Aqui nós temos a palavra quais. Então, aqui a gente pode observar três vogais. E essas três vogais, elas vão ficar numa mesma sílaba. Na palavra uruguai, por exemplo, nós temos u-ru-guai. O encontro de três vogais na mesma sílaba, nós chamamos de tritongo. Tri, porque são três, né? Tritongo. Principais tritongos. U-ai, que nós vamos ver aqui na palavra paraguai, iguais. U-ei, em enxaguei, averiguei. U-ou, enxagou, averigou. E u-ão, na palavra saguão. Leia bem devagar a palavra piano. Observe. Piano. Então, a gente percebe aqui que a vogal i ficou na sílaba diferente da vogal a. Então, as vogais ficaram em sílabas diferentes. Esse encontro recebe o nome de hiato. Ó, pi, an, no. Piano. Hiato é o encontro de duas vogais pronunciadas em sílabas diferentes, como nós já vimos, né? Vamos ver se aprendemos o que foi visto até aqui de gramática. Escreva o nome das figuras e separe as sílabas. Destaque os encontros vocálicos. Caneta e papel na mão, né? Aqui nós temos a gravura, a foto, na verdade, de um açucareiro. Para você descobrir melhor se é de tombo ou se é hiato, é bom, é aconselhável que você separe as sílabas. Além de você ler a palavra açucareiro, é bom que separe a sílaba, que aí você vai perceber se ficou, se as vogais ficaram na mesma sílaba ou se ficaram em sílabas diferentes. Gente, no caso aqui de açucareiro, vamos ver aí. Veja. A-çu-ca-re-i-ro. Então, aqui nós temos as duas vogais na mesma sílaba. Que nome recebe, hein? É quando elas ficam assim na mesma sílaba. Estão lembrados? Que quando fica na mesma sílaba, nós chamamos de ditongo? Pois é. Vamos ver outra foto. Aqui nós temos um chapéu, né? Falando, talvez você não vá perceber. Então, faz o quê? Separar sílaba da palavra. Então, a gente vai ver aqui, ó. Chapéu. Ficou na mesma sílaba? Ficou. Quando fica as vogais na mesma sílaba, a gente chama de ditongo ou a gente chama de hiato? Pois é, ditongo, não é? Na foto do peixe, observe, peixe. Vamos separar a sílaba para ver se é ditongo ou se é hiato. Peixe. Então, observe que ficou na mesma sílaba. Logo, é um ditongo. Agora, vamos ver aqui na foto do cadeado. Observe. Cadeado. Vamos ver se essas vogais vão ficar na mesma sílaba ou se vai ficar em sílaba diferente. Então, cadeado. Observe que elas ficaram em sílabas diferentes. Isso aqui é um ditongo ou é um hiato? Sem dúvida nenhuma, é um hiato. Por que é hiato? Porque as vogais ficaram em sílabas diferentes. Bem, paramos aí, acabamos a parte de gramática, nós vamos para a ortografia. É preciso aprender a escrever as palavras corretamente. E aqui nós temos as palavras contigo. Nós vamos ler um poema bem curtinho, onde aparecem as palavras contigo. Com o lápis do peão, o menino escreve sobre o chão a história da sua vida. Foi um poema tirado aqui desse livro, né? Poemas com sol e som. Aqui nesse mini poema, né? Nesse poema bem pequenininho, nós tivemos a palavra peão e a palavra chão. Isso aí vocês têm que ter cuidado, porque eu vou mostrar um exemplo na atividade para vocês. Eu vou jogar aqui logo a atividade, porque para vocês observarem a pronúncia e vai ter ali palavras que vai precisar o tio ou não. Tem que ter atenção para isso. Aqui nós temos a palavra pimentão. É, essa palavra pimentão, casarão e balão, refeição e devoção, elas todas têm o tio. Mas eu vou botar esse tio aonde? E se eu quiser botar o tio aqui em cima da letra A? E se eu quiser botar ele em cima da letra O? Não, tem que prestar atenção. A gente diz pimentão. Então, vamos ver onde é que tem que colocar o tio? No A, né? Coloca na letra A. Casarão. Onde eu vou colocar esse tio? Eu já sei que tem, mas eu vou botar aonde? No primeiro A, no segundo A, no terceiro A, tem tanto A, não é? Vamos ver. Aonde está o rão? Aqui foi onde estava o tão. Pimentão. Casarão. E balão? Vamos ver. Ó. Balão. Vamos ver refeição. Tá vendo? Aqui onde está o refeição. Deboção. Aí nós vamos ver aqui, ó. Deboção. Então, o que vocês puderam observar com essa atividade? Muito bem. Que o tio é colocado, ó. Na letra A. Nesse caso aqui. Certo? Que vocês vão ver outros casos futuramente. Que ele vai ser colocado na letra O. Aqui. Use o tio se necessário. Aqui, nessa atividade aqui, nós sabíamos que todas elas iam necessitar do tio. Mas aqui, a gente colocou algumas aqui que não vai precisar do tio. É isso que tem que ter muito cuidado. Aqui nós temos a palavra leão. Será que a palavra leão tem tio? Vamos ver, né? Tem o tio. Letra A. Agora aqui, ó. A palavra, observe o som, ó. Sam. Santo. Aí aparece, você pode dizer assim. Não, mas aí também vai ter tio porque aqui está lendo Sam. Mas observe que aqui tem uma consoantezinha aqui para dar esse som do An, ó. An. Então, nessa palavra santo, a gente não vai precisar usar o tio. Vamos ver outra palavra. Viveram. Ó. Viveram. Ah, essa deve ter tio. Porque viveram é o mesmo som. Mas observe. Quem é que está aqui junto da letra A, ó. Juntinho aqui. Um, ó. Consoante, né? Então, ó. Viveram. Então, apesar de ter o som do An, a gente não vai precisar usar o tio aí nessa palavra. E a palavra salão? Será que vai precisar? Salão. Vamos ver, né? Se vai precisar. Vai precisar. Está vendo? Conclusão. O que você aprendeu na aula de hoje? Você aprendeu que cada linha de um poema é um verso. Você aprendeu que o conjunto de versos formam uma estrofe. E até contamos, não foi? Quantos sim, quantas estrofes, quantos versos. Aprendeu também que o poema, ele pode ter rima ou não, né? E as rimas são formadas por palavras que têm o mesmo som. Como foi aquele caso de palhaço e faço. O encontro de duas vogais na mesma sílaba recebe o nome de ditongo. O encontro de três vogais na mesma sílaba é chamado de tritongo. E o encontro de duas vogais pronunciadas em sílabas diferentes é chamado de hiato. E vimos ainda algumas palavras com tio. Aqui é a nossa bibliografia e por hoje é só. Espero que tenham aprendido. Até a próxima! E aí 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 E aí